Pedalando Pedalando está De mãos dadas todo o caminho Curativos e estou a levar Se caso você for se machucar Você nem consegue se equilibrar Precisa das rodinhas para pedalar Prometo que eu não vou te empurrar Se você prometer ir sem rodinhas Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Assim vou, assim vou Repetindo o que já falou Eu explodo, eu explodo Quero saber aonde vamos Pedalou sobre rodinhas sempre Não é como se a gente casasse Quero que seja meu, mas não sei dizer O que eu falo desconforta você Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Sem rodinhas de treino pra você Eu amo tudo que faz Eu amo tudo que faz Eu amo tudo que faz Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Eu amo tudo que faz Quando me chama de burra pelas merdas que eu faço Quero pedalar com você Sem rodinhas de treino pra você Vou tirá-las pra você Eu amo tudo que faz Eu amo tudo que faz Eu amo tudo que faz